A delegacia dá pra sair gente hein, dá pra sair gente de dentro, marca aqui. Vou pegar aqui a virada aqui do morro. Já estou tomando bala, estou tomando bala já. Da direita, atrás das nossas cordas, da onde a gente veio? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem naif, tem naif, vai lá. Vem caralho! Mudando de posição. Tá vendo aí? Ali, tem movimentação, ignorem. É da onde a gente veio mesmo? É da onde a gente veio, pô. É da onde a gente veio, pô. Vem pra cá onde eu estou, aqui não dá pra pegar não. Aqui onde eu estou. Ó, um time ali ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Peguei a placa, derrubaram. Ali ó, põe ele lá. Tá bom, tem vontade. Já se aproximando. Vamos pra zona segura aí. Voltado. Tem dois ali, viu? Tem uma pedra aqui ó. Tem uma pedra aqui ó. Ó, pode ir lá. Voltando de posição. Tem dois caras ali. É o limite, vai. Dois caras ali, viu? Vamos ter uma arcada ali ó. Ó, ó, ó ó lá. Da na direita, na na direita. Tô via, tô via. Tô via, tô via. Tô via, tô via. Tô via. Tô via. Tem movimentação. Tem foguete pra jogar ali não? Tem foguete pra jogar ali. Não, nós estamos aqui. Tem foguete ali ó. Tem foguete ali ó. Aí ó. Vem lá, né? Vem lá. 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 também aqui. Eu dei lá, eu dei lá. Eu dei lá. Peguei movimentação. Ele tá ali na pedra? É, na pedra. Mas acho que ele tem limite lá. Tem mais a ponte. Tem mais a ponte. Tem mais a ponte. Tem munição de bazuca aí, velho. Joga aí. Então é seis. Também tem, Romeu. Seis. Deixando no chão eles. Zona segura realocada. Deixando no chão eles. Vara a ponte lá correndo. Restam menos de cinco almas. Vamo lá. Fora aí só, só. É ele, é ele. Sim, então é ele mesmo. É? Vamos derrubar. Vamos derrubar que a gente tá com a vantagem. Eu derrubei o cara lá. Ela morreu. Eu acho que o cara vai derrubar. 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 Eu vou descer aqui, mano. Tá aqui atrás da pedra aqui, ó. Brasura segura. Ó. Marcou no mapa aqui, ó. Tá no gás lá. Aqui, ó. Aqui, aqui. Tá aqui dentro, pô. Tá aqui dentro, aqui dentro. Abre a porta, abre a porta que eu vou buscar. Abre a porta. Aí, para derrubar. Tá aqui dentro. Tá porra. Não, aqui. Não tá marcando, não. Hmm, tá aí dentro. Tá. Aí, foi. Caraca, ó. Vai, vai. Calma ali, mas camin along. Caraca. Quero chegar lá até a porta. Hum,哪. Eu errei por isso. Eu ia pegar os Zusammency aí pra cima dele. Sai deira para dormir Sai deira para dormir né Quero, 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 quero ou não? Aperte o task, dá para ver Aperte o task, eu não sei, tem uma delimão Parece que... É, eu vi três quase Eu estou ali, eu lembro Sei lá, está lá três Eu só fui levantando e me perguntando a galera Vamos salvar a sete três Tô salvando aqui.